O Brasil faz uma doação de 21 blindados de combate para o Uruguai. O nosso repórter Bruno Pinheiro traz os detalhes. O Bruno, qual a explicação do governo para essas doações? E esses equipamentos, de uma certa maneira, vão ser substituídos? Já se sabe alguma coisa em relação a isso, Bruno? Eles serão substituídos sim, viu, Tiago? Só para a gente entender, então, que essa movimentação é vista como estratégica e também assertiva, quando se quer, de fato, aumentar uma influência sobre os vizinhos, sobre a nossa região. No caso do Uruguai, quando se fala sobre repassar, não é uma venda, é uma doação, de fato. Então, não existe uma negociação. São equipamentos ali que estavam sendo usados, acabaram ficando antigos e aí serão repassados, de fato. Eles estavam, melhor dizendo, em pelo menos cinco regiões, áreas do Exército, no Rio Grande do Sul e esse material já foi recolhido. Esse tipo de equipamento está sendo substituído. São novos, atualizados e serão repassados ao Exército Brasileiro. Então, são novas versões e esses serão repassados ao Exército Nacional do Uruguai. Esse tipo de movimento é chamado, entre alguns especialistas, sobre a chamada diplomacia da defesa. Quando se reforça a segurança, se faz algum tipo de negociação, que não é em dinheiro, que é ajudando realmente, uma espécie de uma ajuda reforçando esta segurança. Então, só para a gente entender, será repassado, né? Haverá uma cerimônia, realmente, onde eles vão receber esses equipamentos. São diversos veículos e 21 blindados também. E aí, isso acontece na mesma semana que existe uma tentativa de compra de novos equipamentos, de novos veículos e blindados do Exército Brasileiro também. A gente vai acompanhar essa compra, quando ela será finalizada, quantos veículos e esses equipamentos e quando eles vão chegar também. Então, na região do Rio Grande do Sul, esses equipamentos que estavam em pelo menos cinco áreas militares já foram recolhidos e uma doação ao Exército Nacional do Uruguai. Uma tentativa de alavancar, de levantar essa influência na região entre esse relacionamento quando se fala sobre as Forças Armadas. Isso é a diplomacia entre os países do Mercosul. Bruno Pinheiro, de Brasília. Até já.